. 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 Feliz dia das mulheres. Mulher é ser humano. Eu só imagino quem não veio hoje. Obrigado, Iguinho. Do nada tá Iguinho e o Whindersson, meu Deus, eu não fui pau no seu cu, mano. E só foi 20 reais, pra você ver, que vale mais a pena a gente do que o solo do Afonso. Tá vendo aí? Vale o seu olho, não tem pai, cara! Você apanhou de uma galinha? Tá falando papá, papá! Tem mais um pouquinho. Boa tarde, meu Deus! Então, vamos fazer todo mundo essa porra. Chegou o momento da gente gravar o nosso quadro pro YouTube do Nordestando. É o Nordeste News, que a gente comenta notícias que aconteceram no Nordeste. hoje, com a participação de Ingo Guimarães e o Whindersson Nunes. Olha, se esse não der vivo, eu desisto. Eu vou teletar o canal e mandar pudim tomar no cu. Só o senhor, que é o único inscrito. Que é o único que veio e que voltou. E não tá nem prestando atenção, tá começando. Olha o Tio Filme. Senhoras e senhores, esse é o Nordestando. Hoje, convidados especiais, Igor Guimarães e o Whindersson Nunes. Tá começando agora o Nordeste News! Vamos! Caramba! A gente dança aqui na edição de uma música, fica massa. Nossa, eu e Nil, a gente tá muito constrangido que vocês estão me dançando. Essa parte é feio. Então, vamos comendo. Calma! Você é crente. Eu sou crente. Você tem seios femininos, né? Você tomou hormônio? Eu tomou hormônio feminino? Vamos começar a primeira notícia de hoje. Boxeador espanca humorista. Ô, Flávio! É uma briga de calmo! É uma briga de calmo! É uma briga de calmo! Não, eu pensando aqui, eu digo, esse é o título. Eu quero ver aquelas palavrinhas menores. O que é que estão dizendo? Eu tô esplancado. Vem uma visita boa, o Flávio trata desse jeito. Por isso que não vem ninguém aqui nessa bosta. Por isso. Diz a notícia aí. Tu também, a senhora, que é uma senhora nem pra fazer um bolo de milho. Pra receber a visita. Eu vou fazer. Na próxima eu faço e ofereço pra todo mundo. Pra esse povo pau no cu que não vê. Eu tô com ódio. Isso aqui é a comunidade espírita. Tá aqui, ó. Fernando, Flávia e... Olha os crentes se beijando. Maravilhoso. Os crentes se beijando. Do nada, minha mãe. É esvoinha pra voinha. Então, vamos. Primeira notícia de hoje. Vamos lá. Sogra de prefeito viraliza nas redes ao cheirar cocaína nas nádegas de mulher. Nossa, gente. E ela era crente. Acha errado. Acha errado. Eu não tenho nada pra dizer. Eu acho errado. Tem que ser expulsa da igreja. Não concordo. Não, tem que ser expulsa da igreja, pelo amor de Deus, minha gente. Não é cocaína. Só se tal... Porque a bunda é coisa. É do ser humano, né? Aí cheira qualquer coisa. A bunda é um perfume, um alfazema, né? Que a pessoa, né? Eu acho que, às vezes, ela só foi muito literal, entendeu? Alguém fez um xingamento. Ah, cheira meu cu lá. Diga, rocha. Vambora. Às vezes a pessoa... Boa, boa. Bate, bate. Mas não foi no cu. Foi na nádega. Na nádega é diferente. A nádega é o morrinho. O cu tá no meio do meiuca, entendeu? Porque se for no cu, eu falo, eu não vou. Fizesse cocô. Como é que é? Cheira o cocô, fez junto o cocô. Olha, quer dizer, se tá entre costa e coxa, pra mim é cu, meu irmão. Até porque pra mim, realmente, não tem diferença mesmo. Aí, realmente... Aí que é magrinho, hein? Como a gente tem no Nordeste, passar um prumo... O prumo é o famoso cu de aspirina, que é só o risco no meio. É o cu de gaveta. Às vezes você falou que ela é evangélica, ela só interpretou mal um negócio do salmo aí. Que ela deu... Do pó viemos ao pó voltaremos. Aí ela... Entendeu? Ou inseriu que ela colocou pó pó na bunda. Tudo que faz lembrar aquele dia. Nossa, eu tô vendo que eu apanhei mais do que eu penso que apanhei. Você fica fazendo piada aí, mas ele apanhou do pó pó, mas ele dá em tudinho aqui. Você vai brincando? É verdade. Ele treinou. Eu duvido ele dar em Flávio, eu duvido. Ele dá em mim? Ele dá em mim? Ele. Eu duvido agora, eu quero ver agora a luta. Não, pra quê? Eu apanho. Não, peraí. É portão? Eu dou pra você. O Igor só entra... Ele entra certão no Igor, né? Eu não sei brigar não, pô. O Whindersson sabe até a posição do pé que fica. Nessa hora eu já levei três murros. Igual ele levou de papão. Papão deu murro com uma mão só, três. Ele ficava procurando, mano. É o langolango da vida real. Vocês não sabem o que é o langolango, né? O que eu mais gostei dessa notícia é que eu geralmente não falo de política. Em show, em piada. Aí eu chego aqui, aí os caras me chamam. Vamos ver a primeira notícia. Sogra do prefeito cheira cocaína no cu de uma crente. Mas até então você não sabe de onde é o prefeito. Então foda-se. Tá bom, então deixa aqui. É só um prefeito. Na reportagem tem... Mas eu acho que... Foi na bunda, foi na bunda. Na bunda. Eu acho que ela... Poxa no cu ela peidava 300 reais de cocaína. É... O peido mais caro do mundo. É? O peido de milhões. Não ia ter que chamar ninguém pra mesa. Era só pra dentro do quarto. Entra aqui, entra aqui. Eu acho que essa mulher... Eu acho que ela era palmeirense, com certeza. E ficou só no cheirinho. Ei! Ei! Vai dar merda isso. Até parece que eu tenho moral pra falar. Eu tô espunáutico. Você tem? Tu não fica no cheirinho, pô? Não chega, né? Não tem nem oportunidade de sentir. Vamos lá, próxima notícia. Vamos lá, vamos lá. Vamos rir, vamos se divertir. O suspeito pede pix para devolver moto roubada em Palmeiras do Cinto. De novo? Na tua terra. De novo em Palmeiras? Vocês estão pegando essas notícias pra zoar com a minha cara, né? Não, é realmente a sua cidade que tem uma notícia muito boa, né? Eu sou aprezepada, porra. Pedir pix. Ele sequestrou a moto, né? Ele sequestrou a moto. Feliz dia das mulheres. Obrigada. Quatro vezes que ele faz isso na hora que ele chegou. Ele aponta pra ela e fala, Feliz dia das mulheres. Não, isso vem desde o outro show que nós estávamos. Nós estamos pegando agora. É verdade. Eu acho que isso aí, Arianna, você fica reclamando de transição hoje, mas isso aí mostra a chegada da modernidade à Palmeira dos Índios. Uma porra, uma cidade que há pouco tempo, até pouco tempo atrás, mas ainda tinha TV Manchete, TV Tupi. Hoje é dois anos e meia atrás, porque leva tempo pra chegar o sinal. Ah, agora, os ladrões estão pedindo pix. Já mostra a chegada do crime organizado. O que é uma evolução na cidade. Esse é um crime organizado, de fato. Ele fala, passa o pix, passa o dinheiro pelo pix. Aí o cara passa o pix e ele fala, CPF na nota, senhor. Você tá entendendo? O crime é organizado, paga imposto, tá tudo bonitinho. Eu não vou falar mais sobre a minha cidade. Eu não vou falar. Eu não vou falar isso. Eu me recuso a falar. Vocês ficam falando isso que é pra poder ficar me humilhando. Eu duvido. Eu sou mulher. Por isso vocês estão me humilhando, só que eu sou mulher. Ei, calma. Feliz dia das mulheres. Feliz dia das mulheres. Feliz dia. Feliz dia das mulheres. Eu duvido que esse bicho roubava a moto do meu vizinho. Por quê? Na esquina eu era preso. Porque a moto... Como era que a moto fazia, Igor? Pa, 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 pa. O maior imitador do Brasil. Igor, o maior imitador do Brasil. Igor, tem alguma imitação que você sabe fazer aí pra gente também? Eu sei imitar a Hebe. A Hebe? Como é? É muito famosa. Eu imito em eventos. Barmitzvas. 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 Posso fazer aqui? Pode, por favor. Hebe Camargo. Caralho. Por favor. Vai dar merda aí. Isso vai dar merda. Eu duvido que esse episódio vai monetizar no YouTube. Não vai, não vai. Não monetiza, né? Não vai. Ai, caralho. Vamos lá. Próxima notícia. Meu Jesus. Mais notícia. Mulher invade trabalho da amante do marido e inicia uma confusão. Ariane. Que notícia. Excelente. Ela está certíssima, essa mulher. Ela é certíssima. Eu faria a mesma coisa. Eu tenho uma amiga, inclusive, que lá na cidade... Não vou nem dizer qual é a cidade que eu sou. Palmeiras dos Índios. Não sou eu que pode dizer. Você não vê isso em Maceió, não, que a gente sabe que não é. Não, eu sei que, mano. Não sou eu que estou falando, não. Mas eu tenho uma amiga que ela pegou e falou bem assim. Nossa, você não sabe. Encontrei a amante de fulano do marido dela. Encontrei a amante de fulano na rua. Quebrei quatro dentes dela. Falei, oxe, mulher. Por quê? Para ela aprender. Ela não tem caso. Come casado. Eu falei, oxe, mas e nele? Você fez o quê? Nada. Eu falei, cara, quebrou quatro dentes da puta. Acho que ela está certa. Acho que ela está certa. Mas ela está certa. Só que aí o marido foi lá e tirou da poupança dela para poder consertar o gente da puta. Aí eu não concordo. Você é contra? Até porque se ela for uma puta profissional com quatro dentes. Abre um buraco aqui e o boquete fica até melhor. Esse grupo repudia a violência. Olha, peraí que eu vou falar. Você não sabe quem quase perdeu os dentes. Para, cara. Ele não vai nem mais. Isso não é enfrentado do Whindersson, não, caralho. Ele é convidado da gente. Não, eu estou apoiando igual na luta aqui. Feliz dia das mulheres. Eu acho que ela foi no trabalho do... Guerreira. Foi no trabalho do Cava, mas ele era o quê? Era a padaria, né? Que trabalhava? Era a padaria. Às vezes ela também está só entendendo errado aí. Brigou com a moça tua. Às vezes o rapaz era só o fornecedor de linguiça da moça. Trabalhava com alimento. Quer uma baguetona? Nessa padaria a única coisa que não tinha era um bem casado. Mulher é engraçada, sim. Meu Deus. Como continua? Como é que a gente vai editar isso? Pra gente ganhar o dinheiro. Como é que faz? Nós estamos com o Whindersson aqui. Vai dar merda. Vamos lá, próxima notícia de hoje. Em festa, prefeito de Itaituba, no Pará. A gente botou essa notícia aqui de menção rosa, que não é no Nordeste, é no Norte. E ele disse que vai comer mais de 20 na balada, o prefeito. O Whindersson, esse aí já tem a cidade, você já evita, que aí já é pra não dar problema. Deixa pra nós. Se tem um prefeito que gosta de uma rachadinha, é esse, viu? Agora vê. O cara disse que vai pra uma festa. Ah, vou pegar mais de 20. O cara desse não pode ver a merda acontecendo, que quer se aproveitar pra comer gente, lamber gente, né? Mamãe, falei. Não fala assim, porque a mamãe falei, não comeu ninguém, e ele não gosta nem de comer, ele queria lamber cu cagado. Não sei se vocês viram, mas ele falou. Eu não entendo isso. As minhas cagas, você lambe o cu dela. Pão com Nutella. Olha, o pessoal falou, não, mas é porque ele queria, é uma expressão hiperbólica pra dizer o quanto era bonito. Ele, meu irmão, eu sou do Nordeste, eu entendo o que é exagerar as coisas. Recife tem a maior virilha da ilha reta da América Latina, eu entendo. A gente fala, essa mulher é tão gostosa, que se ela viesse montada no jumento, eu começava a lamber dos cascos. Mas a gente é limpinho. Eu chupo o pau do jumento, agora lamber cu cagado é fetiche, meu irmão. Arianna, você tem a perda? Quem sabe quem tá comendo mais de 20? Bota não, porque ele é casado. Cheguei primeiro. Ele pegou de gente! Uma! Arianna, ele quer comer mais de 20, mas você sabe que você já teve um ex-namorado que queria fazer homenagem e que não deu conta. O prefeito, velho, é uma rola murcha, é uma rola triste, ele não vai, ele não vai pra uma. Come um, é igual o que ele tem o ex. Não, o humorista Guto Andrade, inclusive... Eu falei, eu falei... Desagradável, desagradável. Você não pode falar o nome das pessoas não, em público. É que o sonho dele... O que é isso? É o sonho do... O que é isso, Arianna? Não fala do rola preta, não fala do rola preta. Era transar com duas mulheres ao mesmo tempo, o problema é ele dar conta de uma só, que ele não dá conta. É igual o prefeito, vai pegar a vítima como? Você acha? Era melhor ele fazer que nem a sogra do outro prefeito lá, cheirar o cu da puta, né? O droga no cu da puta, ao invés de... Não, mas ele falou, vai comer mais de vinte, às vezes ele tava falando de lanche. Às vezes é o Igor. Às vezes é eu, né? Sabe o que é o melhor dessa notícia? Se você rolar lá pra baixo, lá no final tá escrito assim, aonde Jô Soares tá morando é de cortar o coração. Sério, Sério, esse foi o Norenguinho! Barulho pra Igor Guimarães e o Inês Sondura! E o Inês Sondura! E o início do vere o Anitt cowsゲô and Morria Bahiar funda Geoso foi o Morria Pborough do Unión E o mea a 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 juiz E a a a a a a a. a a a a a a Ma a 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 Obrigado.